E ontem o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de alunos do IME, o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. A turma de 88 alunos concluiu o curso no IME, considerado um centro de referência internacional no ensino de engenharia. Desses, 58 receberam a patente de tenente. Eles ganharam a espada que simboliza o posto de oficial do exército e podem chegar até a general. O presidente Jair Bolsonaro condecorou o primeiro colocado. Agora, os formandos vão atuar em diversos projetos de engenharia do exército em todo o território nacional. Caros formandos, qualquer que seja a seara em que vierdes a labutar, sereis oficiais engenheiros militares, dotados de sólida base de conhecimento científicos, com a alma marcada pela forja de valores do exército brasileiro, com a tenacidade e a resiliência que a formação militar e acadêmica do IME vos imprimiu. A partir dos vossos talentos inatos e ainda com as competências para a inovação, o empreendedorismo e a abordagem transdisciplinar que os desafios da conjuntura do século XXI nos demandam. No IME estudam civis e militares. No momento do vestibular, o candidato escolhe se pretende seguir a carreira no exército ou apenas se formar em engenharia. Durante o discurso, o presidente da república ressaltou a importância do instituto. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites muitas vezes mal dormidas. Empenho total, não na busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.